Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e eu não falei para vocês ainda, mas eu vou voltar à 49ª edição do Asper FC que vai estar rolando na cidade de Balneário e Camboriú, até vamos ter uma cobertura especial onde já anunciamos para vocês aqui no canal. Hoje falta exatamente 21 dias para o evento e eu começo a partir de hoje o meu corte de peso. Então eu vou mostrar aqui um treinamento, hoje é domingo, vou mostrar um treino que eu vou fazer, um treino físico, vou dar uma corrida e pular uma corda. Vamos dar uma olhada no meu peso hoje e no final do treino e vamos acompanhando semana a semana para ter uma ideia do andamento do meu peso. Vocês vão poder acompanhar mais detalhes do meu corte de peso através do Instagram, o Instagram do canal RTF. Beleza galera? Então eu vou dar uma corridinha agora que eu vou fazer uns 4 a 5 quilômetros e vou pular 20 minutinhos de corda e vocês vão poder vir junto comigo. Bora lá? Então galera, só para fim de aferição do peso, a gente trouxe aqui uma balança digital. Vamos dar um confere aqui, meu peso hoje faltando 21 dias para a pesagem. Então aí 87 quilos e 800 gramas. Vamos checar mais uma vez só para... 87 quilos e 800 gramas. Então são quase 18 quilos e temos 21 dias para perder esse peso. Nunca é fácil, a verdade é que nunca é fácil. Tem tempo, mas nunca é fácil e nunca é bom. Mas vocês vão poder acompanhar um pouquinho mais disso e quem sabe a gente consegue fazer o último dia, que é a parte da perda mais brusca, que é a parte da desidratação. Quem sabe a gente consegue fazer essa cobertura para vocês. Bora treinar? Vem comigo. Você está pronto? Vamos começar! E aí galera, fiz agora uma corridinha, eu dei 10 voltas fazendo aqui na pista de atletismo de Itajaí. Agora eu vou fazer 5 roundzinhos de corda de 3 minutos, o Filipe vai contar e eu vou dar um sprintzinho nos últimos 30 segundos, onde eu vou acelerar no pique ali. Vou tentar fazer o máximo de variação, eu não vou fazer muito, muito acelerado, mas vou tentar fazer bastante variação de movimentação para trabalhar bastante movimentação de perna. Aquele trabalho de footworks, a gente desenvolve muito na corda, a agilidade vem muito disso. Estou transpirando muito, eu devo estar um pouco retido de líquido e com essa dieta a partir de amanhã, segunda-feira, vai dar 20 dias de dieta até a pesagem. De hoje, 21 dias. E... Pensei 88 quilos, né? 88 deu na balança. Eu acredito que agora no final do treino, depois da corda, eu devo estar perdendo aí 1,6 kg a 2,2 kg de líquido, né? Porque eu estou bem retido, não significa que eu emagreci 2,2 kg, significa que eu desidratei. Mas a gente vai dar um check-in aqui na balança no final do treino. Bora comigo. Estou com as canelas inchadas. Estou sentindo as panturrilhas inchadas, tá? Nossa! Pega aqui para tu ver. Porra! 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 Ah, que lula! Escape! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pista de atletismo e três roundzinhos de três minutos de corda, beleza? Para maiores detalhes, não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba canal RTF. Por hoje é só e até a próxima.